Galinha Vezinha depenada Galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha Magricela Bota ovos Sem parar A galinha Magricela É magrela de bota A galinha Magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha Magricela Vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha Magricela E bota dez, e bota cem, e bota mil A galinha Magricela Bota ovos, bota, planta de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha Magricela Bota ovos sem parar A galinha Magricela É magrela de bota A galinha Magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha Magricela Vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha Magricela E bota dez, e bota cem, e bota mil A galinha Magricela Bota ovos, bota, planta de mais bela do Brasil Ever Bota de é Magricela Magricela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto